De novo eu tô aqui perdendo a razão Chorando nessa praça com o violão na mão E a culpa disso é só sua Que não tem paciência com um cara como eu E agora eu tô aqui na rua Chorando nesse banco que o Brasil já conheceu Por que o cara que um dia dormiu nessa praça Disse assim pra mim Que esse banco cura fim de amor Por que o cara que um dia dormiu nessa praça Disse assim pra mim Que esse banco cura fim de amor E a culpa disso é só sua Que não tem paciência com um cara como eu E agora eu tô aqui na rua Chorando nesse banco que o Brasil já conheceu Por que o cara que um dia dormiu nessa praça Disse assim pra mim Que esse banco cura fim de amor Por que o cara que um dia dormiu nessa praça Disse assim pra mim Que esse banco cura fim de amor O cara que um dia dormiu nessa praça O cara que um dia dormiu nessa praça Disse assim pra mim Que esse banco cura fim de amor Mais do que cachaça 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 Mais do que cachaça